Pessoal, vamos falar mais um capítulo aqui do nosso Big Brother Barroso, grande esquema em Brasília, grande briga lá do pessoal, que no final das contas a gente sabe que vai acabar em pizza mesmo, mas vamos entender esse assunto, os desdobramentos que tiveram de ontem pra hoje. Nós vamos falar notícias aqui de Mad Men, Lucas dos Santos, Indivíduos Livres, Bruno Bagatini, servidor público do Ancapistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like e de se inscrever por aqui. Pois bem, a gente explicou ontem que houve uma ação do TSE para tirar dinheiro de canais que apoiaram o Bolsonaro. Uma coisa muito estranha, não tem nada na legislação nesse sentido, não tem nada que suporte essa alteração. É uma coisa que já é uma punição prévia do que está acontecendo, não dá pra entender. Esse dinheiro ele está dizendo, veja, originalmente a ideia deles é que esse dinheiro seria ilegal vindo do governo, que o governo estaria pagando essas pessoas para falar bem do governo e coisa e tal. Depois descobriram que não, que não tem isso. Ainda assim tiram o dinheiro. Como assim? É direito das pessoas trabalhar e ganhar dinheiro. Como é que pode tirar o dinheiro das pessoas se não tem origem ilícita, não tem lógica nenhuma, esse tipo de coisa? Essa decisão é uma absurda. Eu tenho pra mim que certamente essas pessoas estão procurando os advogados e vão entrar com habeas corpus, vão entrar com mandato de segurança, mas é aquele negócio. No final das contas, a justiça brasileira é o topo dela que está fazendo isso. Então, esse é o grande problema da história, como eu falei pra vocês. Quando você tem o topo da justiça agindo politicamente, tomando decisões que claramente afrontam a Constituição, os princípios do direito, você tem um problema muito sério. Você não tem a quem recorrer nesse caso. Não tem uma instância maior que você possa chamar pra esse tipo de coisa. Realmente é um problema, e aparentemente é um problema que não para por aqui. Isso eu quero alertar. Foi uma leva de canais. Eu acho que o canal que eu mais assisti era o da Bárbara. Eu te atualizei. Ela foi ontem no Pingo do Ziz e coisa e tal. Falou sobre isso e tal. Realmente é uma coisa complicada esse tipo de coisa. Eu entendo a posição dela. É uma coisa realmente complicada. Certamente ela não vai conseguir mais dedicar o tempo que ela dedica ao canal nesse caso. Eu também cairia na mesma situação. Se eventualmente isso acontecesse com o meu canal, o canal ia acabar? Não, não ia acabar. Mas certamente ia ter que diminuir o número de vídeos. Eu não teria a mesma capacidade de manter a produção que eu tenho hoje se eu tivesse que me dedicar mais tempo a minhas outras atividades. Afinal, tem que sobreviver. Não tem jeito. Então, é realmente um ataque bastante sério isso que está acontecendo. Principalmente porque na peça apresentada lá pelo TSE, na verdade a polícia pediu, não sei o que lá, o TSE aceitou, não sei o que lá. Mas é lógico. A gente sabe que na prática é aqueles delegados da polícia que já estão no grupo lá do STF. E não tem nenhuma prova de coisas que efetivamente tenham sido feitas mentiras, fake news, como eles alegaram aqui. É realmente uma coisa extremamente peculiar, vamos dizer assim. Realmente muito triste. E o pior disso tudo é que, embora tenha sido um grupo relativamente pequeno agora, já estão dizendo que vai haver um grupo maior que vai sofrer esse tipo de ataque. A polícia está preparando justamente esse negócio para atingir um grupo maior. Porque, em última análise, faz parte do que eu falei na notícia sobre... do que eu vou falar mais tarde na notícia sobre a popularidade do Bolsonaro, as pesquisas que dizem que o Lula está ganhando, não sei o que lá, é a forma deles... eles precisam enfraquecer Bolsonaro. Se Bolsonaro já estivesse morto, como o pessoal fala nas pesquisas, eles não precisariam se preocupar tanto com isso. Mas eles sabem que Bolsonaro não está morto. Ao contrário. Eles sabem os números reais de preferência de votos. Então eles precisam enfraquecer Bolsonaro. E a forma que eles encontram de fazer isso é justamente calando as mídias alternativas. Eu já falei isso no vídeo de ontem, é aquele problema que eu falei para vocês, o pessoal está perdendo controle nisso daí. A grande questão que vai haver nisso daí é como é que o YouTube vai se posicionar. Porque, por hora, eles ainda não falaram nada. Mas esse tipo de ação, isso vai diametralmente contra o próprio algoritmo do YouTube. Vai tirar dinheiro do YouTube. O YouTube está sendo punido nessa história sem ter feito nada de errado. É outra parte também que tem complicação nisso daí. Vamos ver como é que vai ser a resposta deles. Um outro caso que a gente não sabe se está ligado ou não é o canal do Samuel Cout, que é um YouTuber que fala sobre armamento, sobre armas e coisa e tal. Não é alguém que eu particularmente costumo acompanhar, mas eu acompanho vários YouTubers que fazem esse tipo de trabalho também. E o que é o problema disso daí? Muita gente já está achando que está havendo um grande conjunto de desmonetização justamente com o YouTube se adiantando a essas demandas do TSE. Ou seja, lembra que naquela decisão o TSE pedia, inclusive, que fossem mandados representantes dessas redes sociais à Brasília para que eles conversassem. E é possível que exista uma conversa, uma negociação. É muito estranho esse tipo de coisa. O tribunal, em tese, seria para julgar caso. Você manda a sua demanda e o tribunal julga. Como é que pode um tribunal que chama para conversar, para não fazer um acordo aqui, o tribunal que ele se coloca na posição de uma das partes. Realmente é um negócio bem peculiar isso daí, para não usar outro nome. Enfim. O canal dele foi totalmente desmonetizado. Repara que é diferente do que aconteceu com o canal da Bárbara. O canal da Bárbara, em tese, o TSE falou que não, que continua a monetização recolhendo, mas vai para uma conta do TSE. O que é um negócio ainda mais estranho, né? Se uma coisa ainda mais... Eu imagino que eles estão querendo dizer que, eventualmente, se eles descobrirem que a coisa está tudo ok, que não houve nada, eles vão devolver o dinheiro para ela. Na prática, vocês sabem. Pegar dinheiro do governo, meu amigo, é, ó... Suar a camisa para tirar alguma coisa do governo. Dinheiro, depois que foi para lá, não volta nunca mais. Mas, enfim. O que aconteceu com ele foi, justamente, a desmonetização do canal. Ou seja, o YouTube, dependendo do seu canal, ele disse Olha, eu não quero esse seu conteúdo, eu não vou pagar mais nada. Não vou mais botar anúncio e não vou te pagar nada. E, de novo, isso está em tese dentro das regras do YouTube. É uma coisa que o YouTube tem o direito de fazer. Ele já falou que vai entrar na justiça para contestar as regras. Isso eu acho perfeitamente válido. Você tem uma discordância, né, entre as regras e o que foi aplicado. É perfeitamente válido você entrar nisso daí. A gente não sabe se tem ligação disso com aquilo, tá? Mas, certamente, tem se falado muito de um conjunto maior de canais que eles pretendem atingir. E faria sentido. Por quê? Porque, em última análise, o que eles querem é diminuir a popularidade de Bolsonaro. Eles precisam fazer isso o quanto antes, porque a pandemia já está acabando. Daqui a pouco ela acaba de vez. E eles não vão ter mais como fazer isso. Então, eles estão fazendo toda essa força. Agora, neste momento, precisam tirar esse apoio deles. Só mostra que eles não entenderam como funciona a informação descentralizada e distribuída. Na prática, isso não muda nada. O fato de tirarem grandes canais, mesmo que, por hipótese, eles consigam tirar, falir o Terça Livre, ninguém mais funciona, não tem mais canal apoiando o Bolsonaro, na prática, isso vai fazer muito pouca diferença. Porque o que faz a diferença, neste caso, é o bate-papo, é a troca de ideias. O Bolsonaro se elegeu muito antes de vários desses canais serem grandes. Ou seja, na verdade, os canais cresceram por causa do Bolsonaro. Não foram eles que mantêm o Bolsonaro na posição que está. A questão é muito mais abaixo disso. É de interesse pessoal. As pessoas buscam o tipo de informação que elas querem, a forma como ela está sendo dita, aquela informação. Então, não adianta eles quererem censurar a gente, tirar a gente, tirar dinheiro. Agora, é aquilo que eu falo. Não vai adiantar para a ideia, para o que eles querem, não vai adiantar. Mas é lógico que isso é uma tragédia para quem acaba sendo alvo desse tipo de coisa. Também, a gente está vendo alguns advogados entrarem com representações contra membros do Supremo. Uma representação criminal é justamente você acusar alguém de um crime. Ou seja, estão acusando o Alexandre de Moraes justamente de interferência indevida na Polícia Federal e violação do sistema acusatório. Eu não preciso dizer para vocês que isso aqui não vai dar em nada. Mas é mais uma acusação. É mais uma coisa que tem força para algum tipo de ação contra ele. e coisa e tal. Na prática, é tudo isso. É briga de popularidade. O STF passou a agir como um político, como um partido político e está entrando na briga política do dia a dia lá de Brasília. Além disso, você teve o general Heleno dando uma entrevista que é uma entrevista bastante séria. que ele fala, olha só, se está na Constituição é sinal que pode ser usado sobre o artigo 142 que fala que é papel das Forças Armadas garantir a paz e a ordem nas instituições, ou seja, em tese, se a instituição do STF tiver ameaçando a instituição do Executivo e do Legislativo, em tese, as Forças Armadas podem intervir nessa instituição do STF. É lógico, o STF já julgou que isso não é válido. Você imaginaria outra coisa? Você esperaria outra coisa? Foi ano passado, quando estava se discutindo esse negócio de artigo 142, ele já tem uma decisão dizendo que isso é inválido. Mas é lógico, é aquele negócio. Se está na Constituição é sinal que pode ser usado. O que ele está dizendo aqui é que, olha só, meu amigo, vocês não concordam? Pois é, justamente por isso que a gente está tirando vocês, vamos botar outros 11 aqui que vão concordar. Mas, de novo, ele deixou bastante claro que ele não quer intervenção militar, ele não quer isso, ninguém quer isso. Eu concordo com ele, realmente ninguém quer esse tipo de coisa. O que a gente está vendo aqui é aquela briga que eu falei para vocês. Está todo mundo mostrando o tamanho do pau. Vamos ver quem tem o pau maior aqui nesse negócio. E Barroso fez a mesma coisa. Barroso deixou propositalmente o telefone ligado para deixar claro para todo mundo que ele está falando com o general Braga Neto. De novo, ele está querendo dizer que, não, olha só, estou conversando com o Braga Neto, está vendo? O exército não está tão contra mim, não. Na prática, ele está revelando aquilo que todo mundo sabe. Não sei se vocês viram a gravação, deixa eu até tocar aqui, mas... E também temos a ministra Carmen que irá votar. Boa tarde, general. Como é o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Ministro Luiz Roberto, o microfone está aberto. Está no bem o senhor? Pronto. Senhor presidente, perdão mais uma vez, ministro Aleixo. Ou seja, eles estavam numa sessão virtual, todo mundo com um zoom, ou sei lá o que eles usam aí para fazer a sessão virtual deles, e o ministro Luiz Roberto atendeu uma ligação com o telefone, com o microfone aberto, então deu para os outros ouvirem. Deram a impressão de que foi sem querer, não sei o que lá, mas na prática está muito claro que fizeram de propósito, deixaram o microfone de propósito, depois trancaram para não vazar a conversa em si, só para dizer que foi justamente a ligação com o Braga Neto. E veja, isso aí está de acordo com o que eu falei para vocês. Eu falei para vocês que no final das contas está tendo negociação lá no fundo. Essa coisa é só briga política. Ninguém vai romper nada, ninguém vai tirar a presidente, ninguém vai fazer nada disso. Vão ficar mostrando pau, não, meu pau é grande, não, meu é maior ainda, não sei o que lá. No final das contas, meu amigo, vão negociar porque não vale a pena para ninguém uma ruptura institucional, né? Agora, não vale a pena para ninguém dessa turma que está lá no poder. Por quê? Para o pessoal da centro-esquerda, vale sim. O pessoal da centro-esquerda vai ficar insistindo nessa história. PSDB, PMDB... Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.